E aí, feras! Há um tempo atrás, eu pesquisei, na verdade eu tava pesquisando, uma forma de trabalhar em casa e ganhar dinheiro com isso. Então, eu achei o curso chamado Laços e Tiaras, que é onde você confecciona laços e tiaras na sua casa e vende num preço acessível pras pessoas e você vai ganhar um lucro muito alto em cima. Você ganha até 300% de lucro em cima do produto. E eu tinha comentado lá no Instagram pra vocês e muitas meninas se interessaram por esse curso, então eu resolvi vir aqui no canal fazer um vídeo pra vocês. Esse curso, ele é completo. Além de você aprender a fazer os laços e tiaras, você também vai aprender a vender. Você vai aprender a dar preço no seu produto, valorizar o que você tá fazendo. Você vai ter mais de 40 aulas ensinando a como fazer laços e tiaras. E eu vou mostrar um aqui que eu fiz como exemplo, na verdade eu vou mostrar dois exemplos pra vocês, dois modelinhos. Vou começar pela tiara, que é essa daqui. Eu paguei pra fazer ela R$3,00. E já vendi ela, só não foi entregue, mas já vendi ela por R$30,00. Pra vocês terem noção de quanto você ganha em cima do produto. É muito, vale muito a pena esse curso. E outro modelinho que eu tenho aqui pra vocês é esse lacinho aqui, que ele tem um prendedor atrás, ó, ele é assim. Eu fiz ele por R$1,30, eu gastei R$1,30 nele. E vendi ele por R$15,00. Também não tá entregue, esses dois foi pra mesma pessoa. E o mais legal é que você tem sete dias pra ver se você realmente gosta, se você realmente se adaptou com o curso. Se você não gostar, se você achar que não é pra você, eles te devolvem o dinheiro de volta. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês irem lá conhecer esse curso. Tem dois vídeos como base pra vocês assistirem lá, que tem várias explicações pra vocês entenderem melhor. E também tem a forma de pagamento, que é muito legal. E você pode fazer até em 10 vezes no cartão. Vai sair R$11,00 e pouquinho pra você pagar por mês. Muito barato, vale muito a pena. Então eu vim compartilhar essa experiência com vocês, dar essa dica pra vocês que estão procurando trabalho em casa, com menos horas por dia, trabalhar muito pouco tempo em casa, tendo um retorno muito grande e lucrativo, e ficando perto do seu filho, ter tempo de cuidar da sua casa. Então é isso, feras. Vão conhecer esse curso. O link tá aqui na descrição do vídeo. É só o primeiro link que tiver aqui na descrição do vídeo, vocês aclicam, que vocês vão direto lá no curso, tá? Tem duas aulas como base, tá muito legal. Vão conhecer um pouco mais sobre esse trabalho. É isso, um grande beijo, ficam todos com Deus e tchau!